Fala Fiel, aqui é o Bobuela. Se quiser conhecer um pouco mais da minha vida, se liga no Político TV. Aluno de sinistra, trabalha na oficina. Estudava contabilidade, acho que seria mais isso, joga com contador, administradores, alguma coisa assim. Se eu não tiver jogado futebol, eu gostaria desse lado, lógico. Acho que ia seguir mais desse lado. Mas era alguma coisa que você gostava dessa área de contabilidade? Não, na verdade eu nunca gostei, nem matemática, mas no meu colégio já tinha uma base de contabilidade, já fui na faculdade também, fiquei no segundo ano, então aí tive que optar pelo futebol pelo estudo. Fiquei pelo futebol e graças a Deus, está dando certo, até agora. Eu tinha sete anos quando eu terminei o colégio, já fui dentro da faculdade, na minha cidade. Como a gente estava num time que estava na série IB, aí quando fui cursar o segundo ano da carreira, foi o ano onde nosso time estava muito bem. Aí na metade do ano tive que deixar, porque a gente tinha muitas chances de poder dobrar o ascenso na profissional, na CLA. Então a gente teve que deixar, aí graças a Deus a gente conseguiu subir na profissional, na CLA, lá no Paraguai. E aí fui, e aí você andava essa carreira aí. Eu não sou muito de, não sou com bichão fresco, né, com bobina, não, não. Isso é o pastel, né, velho, pastel. Pastel, porque desde pequeno minha avó também fazia, então sempre que eu vou na caça delerê, ela faz para mim, porque ela sabe que eu gosto muito. E é tipo uma costume também nossa dos Paraguai, tipo, comer pastel é um artista do delerê. É uma costume muito, muito forte lá e também é por isso também que eu sempre gostei do pastel. Mas uma comida, comida assim, seria um macarrão com frango, uma coisa que eu já estou acostumado, já desde pequeno também. E uma coisa, uma comida que tipo, antes do jogo é sempre, é o costume de comer. É, se não for gerente, eu já vou também. A gente tem o costume que ficou forte, então o macarrão é pra não grevelo. Ah, é rock, né? Rock, só no celular só tem rock. Tipo, pra eu ouvir, sair de mim, ouvir outro tipo de música é difícil. É muito difícil. É muito difícil. Eu voltar assim pra escutar, mas eu não tenho problema. Tipo, a gente tá com a galera, eles colocam pagode, samba, funk, eu não tenho problema ficar ouvindo ali, tipo, na série de mim pra ouvir, não. Só no celular só tem rock. Ah, tem muito. Tem muito. Isso aqui eu, tipo, cura do rock lento assim, tipo, mais ou menos romântico assim, bem leve e até o mais pesado, assim. Mas acho que seria o ACDC, Green Day, City Navadão, são umas das batas que eu sempre estou... A gente tem tênis, basquete, eu gosto também de UFC. Eu acho que é só isso, né? Não tem outro esporte assim que eu costumo seguir, assim, se não for tênis, que eu gosto também, o basquete. Eu acho que você tá aqui do outro lado. No bairro, era bem tranquilo. Tinha um monte de amigos, né? A gente ligava na rua. Era bem legal. Eu até tenho contato com eles até agora. E a gente jogava no campo ali perto, de casa, todo dia. O bairro era, tipo, tinha uma subida, assim, né? A gente pode... a gente passeia... não é rivalidade, mas, tipo, o pessoal que morava lá em cima contra o pessoal que morava lá embaixo, os dois times. Sempre tinha... Tinha uma desafia, assim, mais de boa, assim. E na escola, cara, eu não era muito dedicado, assim, não era fanático pelo estudo, assim, mas... Ou... tinha boas classificações, né? Tipo, na hora de aula, eu prestava atenção quando a pessoa explicava essas coisas, mas também... Tipo, quando eles chamam de matar a aula, é que chamam de, tipo, sair fora, né? Eu saía também, muitas vezes, né? Na verdade. Pra jogar... Fazia muito sal, no colégio com o pessoal. Eu gostava também de matar a aula. Eu não era muito dedicado ao estudo, mas... Eu... Eu tinha boas classificações também, né? É que, tipo... Na hora de... De... De ter provas, enxamens, assim, tipo... Era sério, tipo... Quando eu no trabalho era sério, mas... Eu tinha o hora de brincar também. Mas... Não, quando eu, dois de seis... Antigamente, eu assistia mais no velho, né? Quando eu era mais criança. mas por causa dos meus pais que ele assistia, eu assisti com ele, mas depois eu imagino de filmes, filmes de terror, de ação, comédia também, e ultimamente estou assistindo mais séries. Agora eu não estou assistindo nenhuma, eu assisti Christian Blake, assisti toda a temporada, menos a última que saiu faz pouco tempo, assisti em duas semanas, foram continuadas, duas semanas assisti acho que com quatro ou cinco temporadas, é muito, vou curar uma pauta que estava assistindo muito. Tinha o Billions também, que é uma série nova, que eu gostei muito, acho que essa seria uma das séries que eu indicaria o Billions, que é muito legal. Eu lia muito, na verdade, eu não tinha, sei lá, se lemos 20 e poucos livros, não tenho o meu sábado, mas eu acostumava a ler, tipo, mais histórias, tinha algumas novelas, sei lá, Shakespeare, achei que Shakespeare li muitas obras dele, também gostava assim de, 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 mais de psicologia, assim, sabe? Tinha um livro que chamava Inteligência Emocional, que era muito legal, mais assim, tipo, de pensamento, né? De como controlar o pensamento, forma de pensar, mas, bem, bem, assim, de psicologia. Sim, na verdade, eu sempre gostei de tatuagem, tatuagem, piercing, eu pensava brinco faz tempo, é... Eu sempre gostei de tatuagem, só nunca teve coragem de fazer um, né? Lá no Paraguai, tinha alguns tatuadores que eram bons, mas, tipo, nunca teve coragem de fazer. Mas, é... A águia ia ficar, tipo, não ia ficar bem inteira, assim, não ia ter que passar, não. Aí, a gente, a gente conseguiu fazer... Quando eu fiz a primeira sessão, foi só a águia, foi umas 5 horas e pouco que durou a sessão. E a segunda, eu fiz a paisagem, né? Eu queria fazer uma paisagem de um lugar turístico lá na minha cidade, só que não ia ficar bom. Aí, então, eu mudei, eu tirei outra paisagem e outra foto. Aí, eu fiz... Essa paisagem, eu acho que foi duradourosa na minha linha de sessão, de trabalho. E foi isso até agora. Cara, eu acho que tenho, mas eu não sou muito de... Não acredito muito nisso, né? Tipo, entrar com o pé direito no carro, eu sempre faço, né? Porque, tipo, não é superstição. Já entrei com o pé esquerdo também, não fui bem. Tipo, não muda muito. Não acredito muito nisso, porque eu sou mais do pensamento de... Você trabalhar bem, passar bem as coisas, tipo, você vai ter mais chances de obter bons resultados. Então, pra mim, o mais importante é isso do que qualquer... qualquer superstição. Qualquer é o app? É a minha imagem... Ah, seria que eu sempre tento ajudar as pessoas o tempo, né? Na minha possibilidade. Tipo, eu penso muito nos outros, assim, tipo, num entorno assim... Falando do grupo, tento cuidar esses detalhes que são fora de campo, para que todo mundo esteja bem no grupo. Então acho que uma das coisas que eu considero muito bom, que eu aprendi, estou aprendendo ainda também nessa carreira de futebol, ver esse lado também, que não sou futebol, não sou treinado, tem muitas coisas por fora que são importantes também na hora de falar do grupo também. Um defeito que eu sou orgulhoso, sofrido, acho que esses seriam os meus defeitos. Cara, eu nunca não penso muito assim, não gosto de pensar muito no futuro. Eu sonho assim, não tenho, tenho mais objetivos, na carreira, na vida. Uma coisa mais, tipo, não é que me incomoda, mas eu mais faço, me peço mesmo para tentar fazer, tipo, que onde eu for, tentar fazer bem das coisas e que as pessoas lembrem de mim pela qualidade de pessoa que eu sou. Não tanto pelo jogador, pela forma de jogar, mas, tipo, lá na frente. Eu não lembro de mim, tipo, uau, agora era jogador, tá bom, agora a gente boa, ele fazia isso, assim, tipo, mais pela qualidade do pessoal. E ser feliz onde, seja, onde eu estiver, né, que é o mais importante. Se você não estiver feliz, mesmo se, sei lá, chegar lá no Barcelona, se você não estiver feliz, não adianta. Então, tipo, se eu estiver lá no Paraguai, no pior time, mas eu estiver feliz, para mim isso mais do que importa, né. Sempre vou querer isso, vou primordiar isso, né, na minha felicidade, na minha família, independentemente de onde a gente esteja. Ah, isso é muito feliz. É assim que eu falei, né. O Corinthians, para mim, é minha casa. Considero também pela forma como me sinto aqui, me sinto muito à vontade, tipo, não vou andar, nunca, na hora em banho assim, na cor do CT, né. Mas, tipo, mais ou menos assim me sinto, né, tipo, solito aqui, fico muito à vontade, então, é por isso que eu considero o Corinthians na minha casa, né. Ainda mais, minha família está feliz também. Então, isso é o que mais importa. Ainda mais, minha família está feliz, né. Estou lá para todo mundo, né. Se eu não mandar para uma família, eu não vou ficar chateado, né. Para os meus amigos na minha cidade, também vão ficar chateado. A minha família, né, que sempre está ali, com os amigos. E a torcida também agradecer pelo apoio, pelo carinho, pelo a gente, eu e tanto com um pessoal também que me tenta retribuir isso dentro de campo e... E aí, Chessica? E aí, eu sou o Laconichas TV, cara, esperando que... E aí, eu sou o Laconichas TV, cara, esperando que... ... ... ... ... ... ... Tchau.